Oi amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer uma tag pra vocês, o nome da tag eu não sei, peraí que eu vou ver O nome da tag é Felicidade É E eu vou responder, tá todo mundo respondendo a tag, então eu vou entrar num balo também, vou responder e vamos lá, né? Primeira pergunta, o que você gosta de fazer quando está sozinha? Eu gosto de cantar, eu gosto de gravar, ficar na internet, assistir filme Sabe, eu sou uma pessoa mais... eu gosto disso O que você gosta de fazer junto com outras pessoas? Amigos, famílias, o namorado Gosto muito de assistir filme, seriado, eu gosto muito de passear no shopping, eu gosto muito de... Principalmente ao cinema, né? Assistir filme, roloi Terceira pergunta, pequenas coisas que te faziam feliz na sua infância? Ah, eu não sei, foi uma infância... Assim, quando você é criança, você não tem que se preocupar... preocupar Você não tem que se preocupar com nada, né? Responsabilidade, essas coisas, você é criança, você vive Então, o pouco... pequenas coisas que eu fazia, que me deixava feliz é... Coisas que eu não vejo criança fazendo hoje em dia, pular amarelinha, brincar esconde-esconde É... pega-pega, essas coisas... é difícil ver criança brincando disso? Uma coisa... quarta pergunta... Uma coisa que te deixou feliz essa semana... Ah, dia das crianças... Vocês viram o vídeo, né? O vídeo passado do dia das crianças... Eu fui assistir um filme... O filme ia começar muito tarde, porque era 3D... Aí eu falei, poxa... É dia das crianças, então... Já que eu vim com meus irmãos e com minha filha... Por que não levar eles pra se divertir? É o dia deles... O que que eu tô fazendo aqui? Eu não sou mais criança... Entre aspas, tá? Porque eu ainda sou criança... Mas, sabe, ver a felicidade deles me deixou muito, muito feliz mesmo... Não tem preço, não tem preço... Quinta pergunta... Uma comida que te deixa feliz, doce ou salgado? Olha, McDonald's, né? Já falei isso no vídeo, né? Gente, o McDonald's me deixa muito feliz... Posso estar com o humor que for... Me dá um lanche do McDonald's, você vai ver o meu humor mudar... E de doce, eu gosto muito de ouro branco... Meu chocolate preferido... Preferido... Meu chocolate preferido... É o ouro branco e o lance... Os dois preferidos, gente... Kit Kat, minha nossa senhora... Kit Kat, como que eu pude esquecer do Kit Kat? Meu Deus, Kit Kat... Sexta pergunta... Se de 3 coisas que te deixam... Por que que eu tô fazendo isso, gente? Que horror... Se de 3 coisas que te deixam muito feliz... Comer... Dormir... E navegar na internet... Sétima pergunta... Complete... Felicidade é... Felicidade é... Billy! Felicidade é... Tá me chamando? Não, filha... Não, tô mandando o Billy ficar quietinho... Felicidade é... Felicidade é... Você viver... É... Como se fosse o último dia... Sabe? Eu sempre falo assim... Gente... Vive... Independente do que os outros pensam de você... Independente... Viva do seu jeito... Do jeito que você é... Não tem... Ai, ai, ai... Meu Miguel... Eu falo assim... Gente... A cada chute que ele dá... É uma dor que você nem imagina... Vive do seu jeito... Do jeito que você gosta... Vive pra agradar você mesmo... E não pra agradar os... E não pra agradar os outros... Gente... Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui... O bebê tá machucando... E eu tenho que deitar... Pra ele parar de machucar... Última... Convide três pessoas para responder a tag... Gente... Responde aí... Não dá... Eu tô com dor... Responde quem quiser... Tá bom? Me desculpem, gente... Me desculpem... Por esse final dessa tag... Eu tô pra ganhar neném, gente... Eu tô com dor... Não... Não vai nascer, não... Eu ainda brinquei com a minha mãe... Eu falei... Eu tô gravando o vídeo... Só faltava gravar... Que ela tava falando de mudança de lua... Aí eu falei... Só faltava tá gravando o vídeo... E o neném estourar minha bolsa... E querer nascer... Mas, gente... Sério... Ele tá chutando muito forte... Tá doendo... Eu vou ter que deitar no mundo... Sem condições... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Quem gostou do vídeo... Clique em gostei... Quando vocês forem assistir esse vídeo... O bebê com certeza já vai... Já vai ter nascido... Tá? E... Me acompanhe, tá? Me sigam no Instagram... Na Herose... Me sigam na... No Snapchat... Nherose também... E no Facebook... Jessica Nherose... Um beijo... Pra vocês... E até o próximo vídeo... Ai, gente... Me desculpa... De verdade... Tchau... Tchau...